Hoje eu estou aqui meio tranquilo e satisfeito sobre a questão do bairro do Jardim Bandeirantes. É uma novela que vem se arrastando para 2017, 2018, 2019 e o veredotinho tem acompanhando e fazendo vários pedidos, inclusive dos moradores. Aí eu queria até dar os parabéns a nossa... Foi a primeira prefeita, em 25 anos, a dar atenção para o pessoal ali na Joaquim Rangel. O veredor tem cobrado várias vezes, várias situações, até que enfim a prefeita atendeu. Agora o que eu acho mais interessante, que eu fico até preocupado, que num dia ela conseguiu resolver toda a situação ali. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu fui falar o nome da rua, veredor Mal. Na verdade eu chamei a rua do lixo, porque tinha mais lixo do que rua. Ninguém transitava e eu queria deixar claro a nossa moradora, dona Lindaura, e o filho dela, Johnny. Eles, vários anos, o Natal, quando vêm os parentes para fazer a visita na casa, eles tinham que deixar o veículo em outra rua, porque eles não tinham acesso à casa. E mais ainda, tem morador na casa que é acamado, não tinha como sair, ela tinha que passar pelo quintal do vizinho. Então na verdade não era uma rua Joaquim Rangel, era a rua do buraco e mais para cima a rua do lixo. E eu estive a semana passada lá, conversando sobre a situação, e eles estavam tentando fazer o trabalho até na esquina. Aí mandei o documento, cobrando de novo, mostrando a situação do lixão que estava ali. Na verdade era o segundo lixão. Então eu queria deixar bem claro que a primeira prefeita, em 25 anos, atendeu aquele povo ali, tanto reclama. Inclusive, o que eu acho mais interessante é assim, que todos os moradores ali reclamando, ninguém deixou de pagar seus impostos, nem os seus tributos, de forma alguma. E ali foi um povo esquecido e abandonado. Aí a gente estava ali cobrando, mandando alguns documentos, fazendo algum ao vivo ali. Alguns reclamam, alguns entram lá e reclamam, Não, vereador, não é assim não. Essas pessoas estão reclamando negativo ali daquela situação, porque ele não mora naquele local. Ele não está ali acompanhando aqueles moradores que tanto sofrem com aquela irresponsabilidade de não ser atendido, no mínimo ter uma rua com acesso para ir e voltar da sua casa. Aí eu acompanhando lá vi as manilhas, tiraram todo aquele lixão, que infelizmente é uma situação delicada. Tinha moradores lá doentes com aquela situação. Muitas crianças que brincam naquele local ali, estavam misturadas no lixão, porque era um lixão ali. Aí num dia, chega a equipe lá, limpa tudo, tira todo aquele lixo, tira o mato, que o mato também não estava... O mato estava cobrindo as casas ali em volta. Aí eu fico me questionando. Num dia, fazendo tudo isso, e esperamos quase 25 anos, e ficamos 2017, 2018, 2019 pedindo. Além, alguns vereadores também apareceram por lá cobrando. Agora, nenhum dia fazer todo esse trabalho. A gente fica analisando, sim, isso é revoltante. Até para os próprios moradores que estão ali morando, não ter acesso, sair de casa, levar o seu parente no hospital, ele não teria como sair porque estava caindo. E mais claro ainda, a senhora da esquina aqui, o muro dela estava caindo, porque o buraco estava adentrando aos muros e às casas. Ela foi no Ministério Público, fez a denúncia, e aí simplesmente ninguém podia fazer nada por ela. Hoje ela está lá agradecendo a Deus, até deixou bem claro. Vou nem agradecer a prefeita, porque isso aqui era um trabalho que está sendo feito aqui em um dia, dois dias, não compensa falar mais dessa situação. Então, assim, o muro dela que ela fez, fez aquele investimento, porque quando você não investe e não faz, alguém cobra. Ah, você está abandonado, sua casa está suja. Não, ela sempre manteve ali o quintal limpo, a frente da casa, com o muro, e o muro dela estava indo para o buraco fora. Então, assim, ela está contente, satisfeita agora, nesse momento, pelo fato de, no mínimo, não resolver a situação da rua ali, manilhando, vamos cascalhar, tirou aquele lixão. O lixão de lá, que também estava feio. Era o segundo lixão. Todo mundo jogava qualquer tipo de lixo ali. Outra situação que eu acompanho aqui no bairro Brizon, ali no anel viário. Então, assim, eu fiquei preocupadíssimo, porque eu fiz algumas visitas em outros lugares, alguém estava comentando no WhatsApp que a empresa poderia arrumar quantas vezes necessário. Só que cabe a nós fiscalizar também o nosso trabalho. E chegando aquele anel viário, aquela calçada toda que foi feita ali, ela está farelando o pessoal, está soltando a calçada. Na verdade, eu não peguei nem a calçada. Eu peguei uma travessãozinha ali e peguei o meu próprio pé no chão, soltando tudo. Está clara a bita. A bita ali estava exposta. Na verdade, acho que não utilizaram cimento. Acho que foi cimento, usaram barro e pedra, alguma coisa. Aí eu passei em algumas casas com alguns moradores reclamando daquela questão. Vários lugares, as calçadas estão farelando todas. Então, eu já queria deixar aqui claro, já antecipadamente, dando um alô para a Secretaria de Obra, para que procure e acione essa empresa, para que ela vai refazer o trabalho. Já que nós temos cinco anos para fazer, e quantas vezes necessário for fazer, então temos que começar por agora. E cabe ao vereador o quê? Fiscalizar e cobrar. Então, realmente, ali o trabalho, pessoal, ficou... Eu usaria um termo assim, uma porcaria mesmo, porque não tem cabimento, uma calçada nova daquela, todas farelando. Aí eu passei em algumas entradas de veículo de casa, para verificar, o morador me convocou e falando da mesma situação, eu mostrei aquilo ali, aí de repente alguém... É, mas é, porque passa o veículo. Não, não é. Tem lugar que nem sequer anda, pessoas estão farelando no geral. Então, cabe aí ao nosso secretário, aos nossos vereadores também, lá acompanhar, fazer a fiscalização e mostrar a vergonha que está aquele serviço que foi entregue agora. Muito bonito, porém, muito mal feito. Então, precisa rever com urgência essa calçada, para que não se passe o tempo, para que não fique igual a escola Zé de Almeida, que se passou o tempo, ficou daquela maneira, e não se encontra ninguém para responder por aquilo ali. Então, as calçadas estão lá, esfarelando, toda quebrada, e precisa realmente ser revista. O vereador Jabá estava falando nessa questão sobre desse serviço aí, que estão fazendo uma, duas, três, quatro vezes, ainda mal feito. Ali não está diferente não, vereador Jabá. A calçada da União Viária, ela está toda esfarelando de fora a fora. E eu peguei lugares que não passam a veículo, para não dizer, falar, eles vão querer reclamar, ah, é veículo que está passando aqui, está esfarelando, mas não é não. É lugares assim, que é passarela mesmo, você vê, ela está descascando todinho, o asfalto está soltando. Mas fizeram barro com pedra e mais nada. Então, fica aí o nosso secretário, o engenheiro responsável, para que possa ir lá fazer uma fiscalização, e cobrar esse trabalho que é necessário. Eu estive de novo, ali na Avenida Primavera, vendo aquela questão, daquelas manilhas, e aí, questionário, ah, aquele não é empresa particular. Pessoal, é mentira. Eu estive lá, conversei com o próprio funcionário da prefeitura, que estava fazendo, refazendo aquele trabalho, o porco que foi feito. Então, às vezes, você vai lá, faz um ao vivo, manda a sua matéria, aí entra o A, B, C, D, ah, mas aquilo ali, fica assim, quantas vezes for necessário, vai ser arrumado. Não, por favor. É dinheiro do povo jogado no ralo. Inclusive, eu fiz as fotos do dinheiro no ralo do esgoto lá, porque é a realidade. Cheguei lá, constatei que era funcionário da prefeitura, refazendo o trabalho. Não tinha empresa particular nenhuma. Aí eu pergunto, de quem será cobrado aquele retrabalho? Quem é que vai pagar? O povo? Então, isso é uma vergonha. Você dizer, chegar, falar, dizendo que aquilo ali é uma empresa particular que está fazendo aquele trabalho. Pode até ser feito, mas quem estava refazendo o trabalho era funcionário da prefeitura. Eu estive acompanhando todo esse trabalho lá. Filmando, tirando foto, perguntei, fiz questão de questionar. Então, aí vem com essa conversa de miolo de pote, dizer assim, ah, mas a empresa particular faz quantas vezes for necessário. Poxa, e ainda estive reclamando de novo que a verdade, a manilha que eles colocaram, ficou igual uma cobrinha, tudo cheio de curva. Na verdade, quando eles iniciaram, falaram, gente, vamos por aqui. Não, fizeram. Eles perceberam que a manilha ia encontrar com a outra. Aí se tocaram e mudaram a situação. Aí quando chega lá um vereador, que ele não é engenheiro, mas ele tem a noção que a coisa está errada, fala alguma coisa, aí o engenheiro está errado. Ô, vereador, você não tem nada aqui, o engenheiro aqui sou eu. Então, vamos olhar aí um palpite de um simples pessoas, um morador, um cara que paga seus tributos também, que paga seus impostos. É um direito nosso, como vereador, dar opinião e mostrar. E ele cabe a ele analisar. Aí quando viu que a cagada estava sendo feita, o que eles fizeram? Tentou mudar, gastaram mais cimento, mas mesmo assim ainda ficam umas cobrinhas, mas no final. Então, assim, cabe. Às vezes, quando chegar lá e dar opinião, vamos ouvir. É um simples palpite, mas que pode contribuir, não jogar tanto dinheiro que foi jogado naquele ralo ali. É vergonhoso a gente ver o povo, o dinheiro do povo sendo jogado no ralo. Pela segunda vez, eu já até deixei comentado, olha, pode chamar a empresa de novo, que em seguida vai ter que ser arrumado isso aqui de novo, se não terminar o trabalho como ser feito. Eles colocaram lá, pessoal, um concretinho. Eu creio que o vergalhão lá, eu acho que é um quarto, é muito fininho, mais fino do que o meu dedo, para aguentar toda aquela água ali. Então, assim, é feio ver um vergalhão daquele, tão fino, para segurar toda aquela água toda que vem ali. Então, assim, cabe aí, vamos estar cobrando um pouquinho melhor, está aí em cima, para não ter problema. A Pedro Rodrigues foi feita a saída de água, porém, desde que iniciamos lá, que foi feito o asfalto novo, estamos cobrando ali na ponte da Pedro Rodrigues, que não foi feito nada, a cabeceira, a saída d'água, vai acontecer igual a ponte do Rio Piarara, de novo, ela vai cair, vai para o ralo, vai ficar por isso mesmo. A Gonçalves Dias, foi atendido o pedido da saída d'água, muito bonito, só que a parte de cima está um pouquinho pior, a Gonçalves Dias fica entre o BNH e o Fortaleza. Está lá, as duas partes de cima, que não foi feita saída de água nenhuma, e já está esburacando bem na cabeceira da ponte. Simplesmente, a água vinha e vai levar tudo. Poxa, já fez pular de cima, por que não fez pular de baixo? Por que não fez pular de cima? É só dar uma olhadinha com carinho, temos que ter mais zelo pelo dinheiro do público, pelo dinheiro do povo que é investido ali. Então, assim, essa reclamação, pessoal, quando a gente está cobrando, é que o povo chama e mostra a realidade que está acontecendo ali. Então, cabe a nós, vereadores, fiscalizar, acompanhar. Presidente, um minutinho, por favor. Beleza, vai conceder um minuto para a V. Exª. Obrigado. Então, cabe a nós, é fiscalizar, acompanhar, porque esse é o dinheiro que está indo para o ralo, literalmente. Então, as obras, aparentemente, estão ficando muito bonitas, porém, tem que ser feita com muita responsabilidade. Eu até cobraria aqui ao secretário, junto ao engenheiro, acompanhar com mais critério esse trabalho como está sendo feito, não deixar só por conta da empresa também, não. É vergonhoso ver todo esse trabalho refazendo e refazendo mais pouco do que já estava. Então, deixa aí a cobrança do vereador Tim, a gente tem que estar acompanhando, fiscalizando, cabe a nós vereadores aí, vamos acompanhar mais de pé toda essa situação, que realmente não está legal, o dinheiro está indo de qualquer maneira, e os moradores reclamando. Daqui a pouco, nós não vamos ter ponte ali no Pedro Rodrigues, um salve dia também não vai ter, pelo simples fato de fazer uma cabeceira. Fica aqui o pedido do vereador, no mais, queria agradecer a presença de todos, que todos tenham assim uma semana abençoada, e vamos se cuidar com essa coronavíria aí, vamos ter mais atenção, a maneira que estamos saindo de casa, o lugar que estamos visitando, toda a prevenção é necessária, é importante. Um bom dia a todos, ficam todos com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.